Bem-vindo a Montserrat! Somos uma família que ama Jesus e ama pessoas, que multiplica discípulos que vivem em restauração com transparência e acolhem com graça e amor. Somos uma família onde é proibida a entrada de pessoas perfeitas e que sempre tem espaço para quem deseja conhecer a Deus e fazer a sua vontade, vivendo um amor que não para, mas multiplica. Aqui o amor não para. Multiplica! A força vem se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Ó Deus, és rei pra sempre, da força e vem nos libertar. Tu és o eterno Senhor, o eterno Senhor, tu não te cansas, nem desistes de mim. Depende quem fraco estiver e quando vem a prisão, levanta-nos com tuas próprias mãos. A força vem se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. A força vem se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Ó Deus, és rei pra sempre, dá força e vem nos libertar. Tu és o eterno Senhor, o eterno Senhor, tu não te cansas, nem desistes de mim. Defende quem fraco estiver, enquanto em aflição levanta-nos com tuas próprias mãos. Ó Deus, és rei pra sempre, dá força e vem nos libertar. Tu és o eterno Senhor, o eterno Senhor, não te cansas, nem desistes de mim. Defende quem fraco estiver, enquanto em aflição levanta-nos com tuas próprias mãos. Não há um outro nome igual. Maior que a terra, céu e mar. Sua glória todos hão de ver. Sua face brilha mais que o sol. Sua graça eterna em amor. O rei que soberano está, em glória reinará. Igual outro não há. Igual outro não há. Não há um nome igual. Não há um nome igual. Não há um nome igual. Cristo é o Senhor. Cristo é o Senhor. Ele ou-o-ou-o-ou-ou-ou-ou-ou-ou. Onde se prostam pra o adorar Não há um nome igual Não há um nome igual Cristo é o Senhor Em Deus Esperança cheia Na cruz Venceu o nosso rei Poder Que a morte não venceu Na cruz e da cruz Dei Igual outro não vai Perca os olhos O rei chegou A luz do mundo Os alcançou Não há um nome igual Não há um nome igual Cristo é o Senhor O invencível Onde se prostam pra o adorar Onde se prostam pra o adorar Não há um nome igual Não há um nome igual Cristo é o Senhor Cristo é o Senhor O que é o Senhor O que é o Senhor O que é o Senhor Onde se romper O que é o Senhor O que é o Senhor Adora o Teu nome Nome de Jesus Nome de Jesus É santo, santo, santo E dá os olhos o restito A luz do mundo nos alcançou Não há um nome igual Não há um nome igual Cristo é o Senhor O invencível Fernando está Onde se prostram pra o adorar Não há um nome igual Não há um nome igual Cristo é o Senhor Jesus Olá, querida Igreja Monte Serrar, queridos amigos também que se conectam conosco em mais uma reflexão da nossa campanha café. Estamos estudando Tiago e dando sequência, entrando no último capítulo de Tiago com lições preciosas. O nosso tema hoje vai mexer conosco. Eu fico imaginando o grande desafio de dizer sobre algo tão profundo que tem a ver com o nosso dia a dia. Nós vamos falar de dinheiro, nós vamos falar de ganância, nós vamos falar sobre a justiça de Deus hoje. Então o nosso foco hoje é o poder da ganância e a justiça divina. Eu quero ler com você os seis primeiros versículos. Nós vamos ler 11 versículos, mas vou ler os primeiros seis e depois nós vamos lendo a sequência. Diz assim O capítulo 1. O capítulo 5, especialmente o versículo 1 e versículo 5, eles definem o público-alvo desta exortação que Tiago faz com duas expressões. A primeira, logo no primeiro versículo, quando ele diz, ouçam agora vocês ricos. E lá no versículo 5, 4 e 5, ele diz, vejam, vocês que viveram luxuosamente, ele vai falando de maneira bem direta e objetiva. Então os versículos de 1 a 6 desse capítulo 5, que é a primeira parte nossa, eles são versículos de juízo e de exortação voltados especificamente para os ricos. E é interessante porque estudando você, ao ler Tiago, essa epístola preciosa, aqui é um dos momentos onde esta palavra não necessariamente é dirigida aos ricos cristãos. Muito embora a lição de hoje se aplique a qualquer situação, quer você conheça Deus e tenha riquezas ou não, nós temos tanto a aprender com essa passagem bíblica. Eu preciso, antes de entrar nos versículos, porém, dizer algo muito importante. Deus não tem raiva, Deus não tem problema, Deus não tem nenhuma crise com os ricos, até porque Ele é o Senhor do Universo. Ele detém toda a riqueza, Ele detém todo o poder. Tudo, tudo que existe foi criado por Ele e para Ele, então não há crise em Deus com isso. Agora, a Bíblia, toda a Escritura, vai nos mostrar que Deus tem, sim, problema com a maneira em que nós lidamos com a riqueza. E isso é fundamental nós nos debruçarmos nessa passagem bíblica para aprendermos as lições. Eu creio que Deus é muito claro na Escritura quando Ele vai mostrar o mal de usar o dinheiro, ou amar o dinheiro, e usar as pessoas. Quando olhamos para a Bíblia, nós vamos perceber que há um mal tremendo de usar o dinheiro para oprimir pessoas e não para amar pessoas. Há o mal de acumular riquezas ao invés de generosamente repartir as riquezas. Há um mal tremendo de colocar a esperança e a confiança na incerteza das riquezas, retendo para si, acumulando para o seu futuro, ao invés de esperar confiantemente que o meu futuro e toda a provisão para a minha vida e família virá das mãos daquele que é o Senhor de toda riqueza. Então, todos esses males, eles são vistos nas Escrituras que existem uma raiz para isso. E quando a gente olha a primeira carta de Paulo escrevendo a Timóteo, ali há passagens muito profundas. Porque a grande questão da riqueza, do ser rico, do buscar a riqueza, é quando isso invade o nosso coração e assume o senhorio e se torna para nós o nosso próprio Deus, o dinheiro, o mamon vai se tornando Deus. Então, isso vai trazendo danos terríveis. Quero ler uma passagem bíblica que está lá em Timóteo. Quando Paulo escreve a primeira carta dele a Timóteo, lá no capítulo 6, ele vai mostrar onde estará a raiz desses males. Eu quero chamar a atenção para o versículo 6 do capítulo 6 da primeira carta de Timóteo. Nós vamos ler o 6 ao 9, depois o 17 em diante. Diz assim, De fato, a piedade com o contentamento é grande fonte de lucro. Ele vai falar sobre dinheiro aqui. É interessante ele começar falando que você quer lucrar? Você quer ser uma pessoa que é rico? Do ponto de vista econômico, financeiro, Ele diz, existe uma fonte para você lucrar. Ele diz, a piedade, que é o relacionamento de intimidade com Deus, com o contentamento, que é realmente eu estar satisfeito com aquilo que hoje Deus colocou nas minhas mãos. Ele diz, isso é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo que comer, tendo com o que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. E aí parece um grande contraste com a cultura do ter que vivemos, porque a cultura que vivemos hoje da nossa sociedade, inclusive, não é só nos impelindo, nos impulsionando a possuir mais, a ter mais, mas de valorizar as pessoas a partir do que elas possuem. Então, aqui há realmente um contraste muito grande da vida e do evangelho de Jesus proposto para a sua igreja, para mim e para você, enquanto discípulos de Jesus. Ou seja, se nós temos o que comer, beber, vestir, estejamos com isso contentes, satisfeitos. E aí ele vai falar, olha só, versículo 9, Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas, em muitos desejos descontrolados e nocivos. Você e eu conhecemos a história, nós estamos diante da história também diária das notícias e vendo os dramas, os dramas de pessoas buscando o enriquecimento, amando o dinheiro, que fizeram coisas tão absurdas, tão loucas. Famílias foram destruídas, filhos mataram pais por herança, irmão já matou outro por questão de enriquecimento, não dividir uma herança. Nós temos dramas tremendos, a sociedade diariamente vive esse contexto. Ou seja, essa palavra é muito, mas muito importante para os nossos dias. Porque dinheiro faz parte do nosso dia a dia, da nossa realidade de vida. que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Perceba bem que não é o dinheiro, mas o amor ao dinheiro. O dinheiro não é problema. O dinheiro é algo que eu preciso para viver, você precisa, nós precisamos, nós somos administradores de recursos. Porém, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Isso é muito forte. Pense nos males da humanidade, você vai perceber que isso tem raiz no amor ao dinheiro. E ele diz, algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Então, Paulo vai escrever a Timóteo, o pastor Timóteo, o jovem pastor, inclusive dizendo para ele, Você, porém, homem de Deus, fuja dessas coisas. Busque a justiça, a piedade, busque o amor, a perseverança, a mansidão. Ele vai falando sobre isso. E no versículo 17, ele instrui o pastor Timóteo para que ele possa ajudar os ricos que estavam naquela comunidade cristã, para que eles pudessem aprender a lidar com as riquezas. E no versículo 17, ele diz, Olha que lindo. Mas em Deus. Onde está a sua esperança para o seu futuro? A minha esperança. Paulo está instruindo Timóteo a que nós coloquemos a nossa esperança não na incerteza das riquezas, mas em Deus. E por que em Deus? Olha que lindo e que profundo. Que de tudo nos prover ricamente. Eu gosto de pensar nisso. Primeiro, Deus nos prover de tudo, sobre tudo que nós precisamos, e não é meia boca, não é assim. Não, é ricamente, olha só, para a nossa satisfação. Aí ele diz, Ordene aos ricos que pratiquem o bem, sejam ricos em repartir. Que lindo, né? Que precioso. Se você é rico, Deus espera de nós, de você, que você seja rico em repartir. Rico em boas obras, generosos e prontos. Pronto aqui é de prontidão mesmo, de estar preparado todo o tempo. Como um soldado que vai a uma guerra, que precisa estar o tempo inteiro preparado para uma batalha, esse é o coração de alguém que ama a Deus e que é rico, ele diz, pronto a repartir. Dessa forma, eles acumularão um tesouro para si mesmo, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. Que profundo, que precioso. Então, nós vamos olhar para Tiago, voltando então aqui para Tiago, vamos perceber que no contexto ali, de Tiago instruindo a igreja e os cristãos, de todas as igrejas, chegando até nós, ele vai mostrar os dramas que aconteceram decorrente do coração desses ricos que não temiam a Deus. Ele vai falar, olha comigo o versículo 2 em diante, a riqueza de vocês apodreceu, e as traças, olha que profundo, corroeram suas roupas. Aqui, ele está falando claramente da avareza daqueles ricos, porque estava sobrando, apodrecendo, mas eles não distribuíam. Eram como se fossem águas paradas, e não um rio corrente, regando e saciando a sede de tantos que estavam em torno deles. Não, eles queriam reter para si. Tudo reter para si. Aqui é importante dizer de novo, queridos, ah, como é profundo quando Deus dá, não é, para pessoas ricas um coração de adorador. Porque eles distribuem, eles não retém para si, eles não são avarentos, eles não colocam a sua esperança na riqueza. Existem muitos ricos adoradores de Deus, que amam a Deus e que fazem do dinheiro o seu servo, o seu escravo. Porque esse é o grande problema. Não é? Porque a maioria daqueles que não compreendem as Escrituras e são ricos, eles se tornam escravos do dinheiro e não fazem do dinheiro o seu servo. E eu preciso dizer isso, que o dinheiro, como o Senhor, ele é um péssimo Senhor, porque ele é destrutivo. O texto continua mostrando isso. Versículo 3 diz, Vocês acumularam bens nesses últimos dias. Vocês viveram, versículo 5, luxuosamente na terra. Ele está falando de luxúria, desfrutando prazeres, fartaram-se de comida em dia de abate. Então aqui há uma série de pecados na vida desses ricos que não temiam a Deus. Ele fala de avareza, ele fala de reter para si, ele fala de acumular, acumular, de luxúria, ele fala de egoísmo. Aí nós precisamos entender que Tiago vai exortar esses ricos. Por quê? Porque a maneira que eles, inclusive, estavam conquistando as riquezas era inapropriada. Olha só o versículo 4. Ele vai dizer assim, Vejam o salário dos trabalhadores que ceifaram os seus campos e que vocês retiveram com fraude e está clamando contra vocês. Ou seja, eles estavam enriquecendo mais fazendo o quê? Eles contratavam trabalhadores, homens do campo e homens que tinham campos e eles começavam, então, a ceifar nos seus próprios campos. E aqui a palavra ceifar é realmente uma palavra importante porque era tirar toda a vida do campo deles para poder produzir para aquele empregador que os havia empregado e eles não estavam pagando o salário deles. ao invés de pagar o salário no fim do dia, eles estavam retendo para si para enriquecer mais para pagar lá no futuro. E aí é muito importante te dar o contexto aqui. Por quê? Porque eles estavam agindo contra a lei de Deus. Se você lê a Bíblia, se você vai estudar a lei e o contexto realmente do sustento e da provisão dos trabalhadores, olha só o que diz lá no capítulo 24 de Deuteronômio. Ele diz assim, não se aproveitem do pobre e do necessitado. Seja ele um irmão israelita, um estrangeiro que viva numa das suas cidades. Paguem-lhe o seu salário diariamente antes do pôr do sol, pois ele é necessitado e depende disso. Senão, ele poderá clamar ao Senhor contra você e você será culpado de pecado. Forte esse texto, muito importante. Quando você vai lá para Levítico, você vai ver uma outra passagem importante em Levítico, capítulo 19. Não oprimam nem roubem o seu próximo, não retenham até amanhã do dia seguinte o pagamento de um diarista. Então, aqui já serve até para você que é empregador. Do quanto nós precisamos ser pessoas honestas, é claro que nós temos um sistema de pagamento mensal, muitas vezes, ou de um serviço prestado, você vai lá e faz. Mas falando aqui de um acordo que era o caso, porque havia um acordo e que era sustentado pela lei, do sustento sediário, eles simplesmente não estavam fazendo e eles estavam cometendo fraude. É a palavra que Deus aplica para aqueles homens ali. Além disso, desse pecado, que era o caminho por onde eles estavam enriquecendo, você vai ver no versículo 6, vocês têm condenado e matado o justo sem que ele ofereça resistência. Então, aqui, os ricos estavam controlando a própria corte a seu favor, porque eles compravam sentenças, subornavam os tribunais, eles violavam a justiça, e assim, eles oprimiam, negando o direito, e até mesmo abafando a voz daqueles empregados ali. ou seja, eles estavam enriquecendo, ganhando as causas, e os justos, que eram mais simples e pobres, estavam realmente vivendo uma grande crise. O que lhes restava fazer? É muito importante entender isso aqui. Nós precisamos observar os dramas desse cenário aqui. Por quê, queridos? Porque esses ricos tinham no dinheiro o seu Deus, o seu Senhor. E eu queria mostrar isso para vocês de uma maneira simples. Eu quero construir algumas frases que possam ajudar você e eu, talvez você, não é, seja uma pessoa que possui riquezas, que possui posses, e é interessante a gente chamar a atenção do risco grande que existe de você que é rico cair na idolatria e passar a adorar o dinheiro sem perceber. valem algumas frases para a gente testar a idolatria, por exemplo, aqui do mamô, do dinheiro. Quando você, por exemplo, se alegra com o dinheiro, ou você precisa de ter muito dinheiro para que você esteja alegre. A gente podia usar essa frase para falar para você, que é um rico, mas está em Cristo, que eu e você precisamos nos alegrar em termos Deus na nossa vida, porque Ele é a nossa maior riqueza. quer ver uma outra possibilidade? Você coloca a fé no que o dinheiro pode fazer por você hoje e amanhã. Mas como cristãos, nós devemos colocar a fé no que Jesus pode fazer por mim hoje e amanhã. Você é grato pelo que o dinheiro faz por você hoje e fará amanhã. mas como discípulos de Jesus, nós precisamos ser gratos pelo que Jesus faz por nós hoje e fará amanhã. Você se dedica, ou dedica a sua vida para ganhar dinheiro ou ao dinheiro. E nós precisamos, como discípulos, nos dedicar e dedicar a nossa vida a Jesus. Você se sacrifica para ganhar mais dinheiro. Quando eu e você precisamos nos sacrificar para ganhar mais relacionamento com Jesus. Você coloca a esperança do seu futuro no dinheiro. E como discípulos de Jesus, nós precisamos colocar a esperança do nosso futuro em Jesus. Percebe como é fácil? Vale apenas trocar a palavra dinheiro por Jesus e talvez você precise fazer esse exercício para sondar o seu coração. O outro lado dessa passagem, versículo 6, 7 e em diante, vai mostrar que existe um justo. Existe alguém procurando andar em relacionamento de integridade com Deus. E agora a palavra de Tiago se volta para os cristãos, para os discípulos de Jesus. Ele diz assim, portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. E essa transição onde agora ele se volta para falar à igreja indica realmente que o contexto anterior ele estava falando do cenário de pessoas e ricos que não temiam a Deus. agora é importante dizer que existem ricos no meio da igreja que se fazem discípulos de Jesus que estão vivendo tal qual alguém que não conheça Deus. É importante dizer isso aqui porque não há preconceito de Deus aqui com uma pessoa que não conheça. O que Deus está realmente querendo chamar atenção aqui é que existe alguém rico dominante usurpando do direito de um justo simples e agora ele vai falar para o cristão para aquele que está sendo abusado e ele vai dizer como ele deve se portar diante de situações de abusos como esses. Nós estamos vivendo um momento de crise. É possível que você empregado você esteja vivendo dramas nesse momento de injustiça do seu chefe do seu patrão do seu empregador e como se portar diante disso. Talvez você esteja ouvindo essa palavra e você seja um empregador e você está vendo como Deus espera uma postura diferente de você. Mas eu quero investir esse tempo e essa fase final agora da nossa reflexão olhando para a postura do justo que está sendo oprimido. Primeiro ore a Deus pedindo para que Deus mesmo faça a justiça. Olha que interessante o versículo 4 ele diz assim vejam o salário dos trabalhadores que ceifaram seus campos e que vocês retiveram com fraude está clamando contra vocês o lamento dos seisfeiros chegou aos ouvidos do senhor dos exércitos. Então o que ele está dizendo aqui mostrando é que existe um clamor no coração daquele que está sendo oprimido a Deus. Eu quero ajudar você a entender que nesses momentos um homem de Deus um homem justo ele clama ao senhor para que Deus entre e faça justiça. Agora é interessante porque há uma expressão ali dizendo que o salário que foi retido para o empregador ele está clamando contra o próprio empregador. Interessante demais. Isso aqui é uma referência lá ao princípio a quando Caim mata Abel e Deus vai exortar e chamar Caim e pedir Caim onde está o seu irmão e Caim vai dizer lá mas quem sou eu para falar do meu irmão o que eu tenho a ver com o meu irmão a vida do meu irmão ele havia assassinado o seu irmão Abel e ali Deus fala com ele a terra está clamando pelo sangue de Abel aqui é uma expressão muito forte quando a justiça é feita há um clamor que é levado ao Senhor e eu quero dizer para você querido que Deus ele ouve o clamor essa é a segunda lição que você precisa entender clame a Deus por justiça mas crê que Deus ouve a sua oração quando diz o lamento do ceifeiro chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos você precisa crê que o Senhor dos Exércitos ouve o nosso clamor e é interessante porque essa expressão aqui Senhor dos Exércitos ela indica o poder de Deus como governante das hostes dos poderes celestiais a melhor tradução aqui seria o Senhor que governa tudo o Senhor de todo poder está ouvindo o seu clamor terceira coisa importante aqui que a gente precisa aprender está no versículo 7, 8 e 10 ele diz portanto irmãos sejam pacientes até a vinda do Senhor aí depois lá no versículo 8 ele diz sejam também pacientes e fortaleçam o seu coração lá no versículo 10 ele vai dizer irmãos tem os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento então o que fazer diante da injustiça diante da opressão ore e clame a Deus creia que o Senhor dos Exércitos ele está ouvindo o clamor terceiro lugar seja paciente até quando esperar Técio é muito difícil já passou um mês dois meses três meses já passou um ano já passaram-se anos e nada da justiça aguarde olha que interessante até quando até a vinda do Senhor que está próxima interessante porque eles ouviram isso há muito tempo atrás porque a expectativa do discípulo de Jesus sempre é a vinda do Senhor quando a justiça será completa é isso que Tiago está nos ensinando aqui eu e você precisamos aguardar a justiça até a volta de Jesus querido aí você diz Técio mas e daí eu não vou receber o que eu merecia o que me era devido eu quero dizer pra você querido que a justiça de Deus ela é infinitamente mais justa do que qualquer justiça de empregador que faça por você se você esperar no Senhor Deus há de honrar e durante todo esse período ele vai suprir de maneiras extraordinárias por isso que lá no versículo 9 ele diz irmãos não se queixem uns aos outros porque a gente começa a murmurar né como irmão em Cristo a gente vai se queixando porque a justiça não está feita ele diz pra que vocês não sejam julgados o juiz está já estar às portas Deus virá Jesus voltará e fará plena justiça justiça completa e lá no versículo é seguinte que é o versículo 11 ele vai falar sobre a importância da perseverança o que fazer ore creia que Deus responde tenha paciência e persevere ele diz assim como vocês sabem nós consideramos versículo 11 felizes aqueles que mostraram perseverança vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor lhes proporcionou interessante porque nós precisamos perseverar voltando lá pra Tiago capítulo 1 quando fala de provações ele fala que no meio da provação nós precisamos esperar em Deus perseverar e essa fé precisa se estender até que a provação chegue ao final dela e nós nos tornaremos mais íntegros e completos persevere continue perseverando no Senhor e aí ele dá três exemplos de paciência e perseverança ele fala do agricultor que aguarda com paciência diante da demora da colheita olha lá no versículo 7 vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera é muito interessante isso aqui porque os fazendeiros lá na Palestina eles sabiam que eles precisavam aguardar essas duas chuvas a primeira chuva que era a temporã e a segunda chuva a primeira era lá em outubro novembro era o tempo ideal para lançar as sementes para semear e a chuva serodia que era então essa chuva lá da primavera em abril e maio era fundamental porque essa segunda chuva era a que estimulava no momento final o crescimento o amadurecimento para aquela colheita maravilhosa ele não podia colher antes da segunda chuva então ele está falando aqui da paciência quando nós oramos a Deus nós precisamos ser pacientes porque Deus virá e nós iremos realmente experimentar a provisão dele quando ele vai usar o segundo exemplo ele vai falar dos profetas que falaram em nome de Jesus mas que eles são exemplo de paciência no meio do sofrimento e quando a gente estuda os profetas é incrível perceber o quanto esses homens são uma lição para nós de sofrimento e de ter paciência no meio desses dramas da vida mas ele vai falar por último de Jó é interessante Jó porque ele termina dizendo lá que é elogiando a perseverança de Jó porque Jó viu o fim que o Senhor lhe proporcionou porque ele esperou e quando você lê o livro de Jó você tem um final extraordinário para um homem que perseverou no meio de todo esse cenário aqui de drama qual é o resultado então eu quero terminar falando do resultado de quem está sendo oprimido pelo rico injusto mas você como justo homem de Deus aguardando em Deus qual a postura você ora você clama a Deus você crê que ele vai responder você é paciente até a volta de Jesus você persevera e aqui você então vai ter como resultado primeiro você há de colher porque é isso que acontece na vida do agricultor segundo você será feliz olha o versículo 11 como vocês sabem nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança ele vai falar sobre Jó que por ter perseverado teve um um fim uma alegria maravilhosa né e por último ele diz que receberá justiça e visita do Senhor que é cheio de compaixão e misericórdia último versículo ele diz assim o Senhor é cheio de compaixão e misericórdia é o que Deus fez com Jó e é o que Deus fará conosco que lição eu confesso que há tanto para falar sobre esse assunto mas eu acho que hoje já é suficiente para mexer com a gente para realmente nos levar a repensar e a reconsiderar realmente a nossa vida e a relação com o dinheiro com a ganância e enquanto ricos a nossa postura com os empregados enquanto empregados a nossa postura com aqueles que nos oprimem a Tiago é uma epístola fantástica que tem nos ensinado semana a semana a sermos homens e mulheres que não apenas conhecem a palavra de Deus mas procuram praticá-la e assim serão abençoados eu quero orar com você e por você tanto você que Deus tem dado riquezas para que o Senhor possa cada vez mais ajudar você a exercer a tomar essa riqueza e agir como um homem de Deus realmente sendo rico em repartir e crescendo na sua generosidade jamais oprimindo aqueles que são desfavorecidos a você que está sofrendo opressão padecendo esse tipo de situação que Deus ajude você a colocar em prática esta palavra também na sua vida quero orar com você vamos fazer isso juntos Senhor Deus como precisamos aprender a lidar com o poder do dinheiro quando nós ó Deus somos enveredados tomados pelo dinheiro e ele passa a ser senhor dono e dono da nossa vida e dirigir nossas decisões nossas relações interpessoais pai hoje eu oro por aqueles que o senhor tem confiado riquezas que estão aqui quer conheçam a ti ou não conheçam ouvindo esta palavra senhor ensina-nos a lidar com o dinheiro como nosso servo nosso escravo e não como senhor da nossa vida pai perdoa os nossos pecados porque não precisa ter muito dinheiro para se tornar escravo do dinheiro precisa apenas ter um coração que ama o dinheiro Deus perdoa os nossos pecados senhor pai nós pedimos por aqueles que estão ouvindo esta palavra e que estão sendo os opressores perdoa os seus pecados senhor perdoa pai gera arrependimento faz desse homem empregador deste homem desta mulher que tem recebido recursos financeiros verdadeiros administradores mordomos do senhor para amar e abençoar pessoas serem ricos em repartir generosos pai a aqueles que estão aqui sendo oprimidos passando por tribulações ó Deus sentindo realmente que foram ó Deus roubados furtados que foram injustiçados pai que cada um deles agora dessas pessoas possa exercer essas ações a partir da palavra que eles orem ao senhor que creiam que o senhor virá ó Deus que eles sejam pacientes e perseverem e que ó Deus este lindo resultado de colhermos de nos tornarmos verdadeiramente felizes e de experimentarmos a tua visita cheio de compaixão e de misericórdia seja o que cada um de nós possamos experimentar pai nós oramos assim crendo na tua palavra crendo no poder do teu espírito no nome de Jesus amém amém querido eu quero que você que quer se aproximar mais de Deus conhecer mais Jesus entra no nosso site ali nós temos vários contatos e caminhos para que você possa fazer contato nós queremos ajudar você na sua jornada com Jesus de conhecer Deus conhecer a sua palavra também queremos convidar você e toda a igreja lembrar de que tem sido muito precioso cada devocional diário às seis horas da manhã lá no nosso site você já pode ler encher o seu coração de verdade da palavra de Deus e continuar durante o dia meditando naquilo que Deus falou Deus tem grandes coisas para a sua família temos orado por cada um de vocês pela saúde temos intercedido por irmãos que estão aí tomados pela enfermidade não só o covid orado pelas famílias pelas relações emocionais nós temos intercedido por cada um de vocês e lembre que você as escrituras lá no quarto secreto lá no seu quarto com o espírito santo ninguém segura você dobre o seu joelho com a sua família e juntos vamos continuar superando todo esse momento para a glória de Deus e compartilhando amor fé e esperança com todos que nos cercam Deus abençoe vocês um grande beijo igreja querida amigo que nos ouve e se inscreva no canal